Olá pessoas, estou passando aqui para dar um abraço e parabenizar as nossas empreendedoras da bola. Essas mulheres guerreiras gigantes, empreendedoras do futebol. Cara, empreender é isso, é quando você forma um time e sai com um firme propósito de fazer diferença e impactar a vida de mais pessoas. Para empreender, gerar oportunidade, gerar motivação, gerar alegria, contribuir para esse país gigante que é nosso. Cara, orgulho de vocês, Marta e todo esse time gigante, a força da mulher. Cara, vocês são um exemplo de quanto a mulher pode fazer para impactar e fazer a diferença no resto da humanidade. Tem Deus, depois tem vocês, mulheres. Mulheres do futebol que representam todos nós brasileiros. Parabéns a essa seleção gigante, de gente que faz, de patriotismo, de brasileira, de sangue verde e amarelo. Tamo junto, gente, somos mais Brasil, somos mais seleção brasileira. Parabéns.